Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério. Bom, pediram que eu comentasse um pouco a respeito do aumento do salário base do professor. O Bolsonaro fez a maior publicação, o maior marketing, também está certo. Qualquer político que está aí, neste meio, governando, vai fazer o marketing, até porque foi um aumento do salário base dos professores, um aumento histórico, um aumento de 33,24%, algo assim inédito, que nunca aconteceu, e o presidente está certo, tem que fazer o marketing dele, mas não quer dizer que o professor vai ganhar um rio de dinheiro. Na verdade, ainda está muito pouco o ideal, do que seria o ideal atualmente. Bom, na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar do Colaborar com o Cursos, com o texto falando um pouco sobre este aumento, e eu vou dar aqui também a minha opinião a respeito do assunto, explicar um pouco para vocês o que é este aumento do salário base. Bom, o aumento do salário base de professores, B1, B2, enfim, este aumento é nacional. Isso quer dizer o que? Que essa lei do piso regulariza o mínimo que um professor pode ganhar. É como se fosse o salário mínimo nacional. Salário mínimo nacional, 1.200 e poucos. 1.210, se não estou enganado. Beleza. E o salário mínimo de um professor nacional, quanto que é? Eis a publicação, eis a divulgação deles agora. Então, basicamente é isso. Um professor atuando não pode ganhar menos do que o piso nacional. Esse piso nacional é exclusivo para professores. Também tem o piso nacional para enfermeiro, enfim. Tem piso nacional para várias áreas de atuação. Aí o governo fez um comentário que foi mais ou menos o seguinte. Este é o maior aumento já concedido pelo governo federal, desde o surgimento da lei do piso. E pessoal, nos grupos, aí se repete a política no meio. Ah, Bolsonaro, não sei o que, está vendo? E logo depois saiu uma publicação que o Bolsonaro quer criar alguma coisa aí que uma pessoa trabalha sem carteira na prefeitura, um negócio assim, ganhando 5 reais por hora. Um negócio absurdo. 5 reais por hora? Se você trabalhar 10 horas, você não vai ganhar porcaria nenhuma. Vai dar 50 reais. Isso é um absurdo. Enfim, mas passando aqui de volta para o assunto. Então agora com o reajuste, o piso que era de 2.886, passa a ser 3.845. Quer dizer que todo professor vai ganhar 3.845? Não. Este aumento será proporcional. 40 horas. 40 horas, 3.845. 30 horas, 2.884. E 25 horas, 2.403. Então é de maneira proporcional esse aumento. O que quer dizer? Que um professor que tem a carga horária mensal de 40 horas, não pode ganhar menos que 3.845. Mas Rogério, 3.845, o professor vai ficar rico, ele vai resolver todos os seus problemas. Não vai, porque 3.845 é muito pouco. Muito pouco. Perto de outras, outros profissionais que tem nível superior, não é nada. Vai ver quanto que ganha o engenheiro, vai ver quanto que ganha, sei lá, um arquiteto, qualquer outro que ganha o superior, quem é muito mais, é um enfermeiro, nem vão entrar no mérito aqui no médico, né? Porque, enfim, mais anos de estudos. Mas tem área de atuação que tem 4 anos de duração na academia, 4 anos no mínimo, para se formar, que paga bem mais do que o professor ganha. Então é uma desvalorização muito grande, desde profissional. Isso é uma coisa histórica. A educação não tem muito investimento, sabe? O pessoal, os políticos não querem, na verdade, que o pessoal tenha informação, que a população seja informada. Essa é a grande verdade. Tudo isso aí, quer dizer o quê? Ah, menos que 3.845, o professor não pode ganhar. Aí você pensa, beleza, e as outras dificuldades? Não adianta aumentar o salário, que, repito, não é nada. Isso aí, 3.800. Ah, 3.800 reais. Mas aí tem 40 alunos na sala. Tem situações que tem 45 numa sala. Quer dizer, e isso vão resolver? Vai continuar assim? 40, 50 dentro de uma sala de aula? Uma sala que é do tamanho de um quarto? Faz o menor sentido. Então continua defasado o serviço. Então continua ganhando pouco. Defasado. Super anotação de sala de aula. Então falta equipamento. Falta tudo. Tem escola que falta até teto. Mas, enfim, eles estão fazendo uma grande propaganda aí. Foi engraçado porque quem deu aumento foi o governo federal. Aí veio o Rossi L. Apareceu nas redes sociais. Acho que ele estava rindo de nervoso. Dizendo que graças à pressão do Estado de São Paulo Foi concedido um aumento. Foi assim. Totalmente absurda. Porque o Estado de São Paulo Sempre pagou o mínimo pro professor. O professor trabalhando 40 horas aqui Não tira mais que 3.200. Eu provo pra você. Não tira mais que 3.240 horas. O professor que trabalha 30 horas Ganha menos que 3.000. Apesar que o base era cheio. Então, quer dizer. Acho que ele está rindo de nervoso Porque agora o professor que trabalha 40 horas O governo do Estado de São Paulo Vai ser obrigado a implementar na base 3.845 Este vai aumentar. Outros nem vão. Por exemplo, em Santo André Que eu estou na luta lá Tentando entrar Mas está difícil Exames complementares E o retorno E toda aquela situação de vai E volta Então assim Acho que tentando me vencer Pelo cansaço Mas eu vou até o fim Já Porque eu passei no concurso Então não é uma coisa Não foi como se eu tivesse jogado Um currículo lá dentro Esperando o papai do céu Que alguém pegue o currículo Ou alguma indicação Ah, estou te indicando aqui Não é nada disso Passei em um concurso público Por competência Minha Mas Falam tanto da meritocracia Que chega na hora Do exame médico Um detalhezinho Quero te reprovar Assim Muito complicada Essa situação Com relação Ao diploma Já Vai sair Semana que vem Já estou Com o diploma na mão Acredito Não, eles deram até o dia 8 Para entregar Até o dia 8 O certificado Com a colação de grau Estava feito O diploma mesmo Só em abril Mas aí Pela regra O certificado de conclusão Tem validade De dois anos Então Eu vou me apegar A isso aí Mas enfim Em Santo André Para você ter ideia 30 horas Já é 3.240 3.242 40 horas 4.300 E alguma coisa 40 horas Em Santo André É mais de 4.000 Bem Então assim Lá não vai ter esse aumento Ah 30% Então quer dizer Que eu vou pegar Minha base E jogar 30% Em cima Não Só quer dizer Que se tiver abaixo Do piso nacional A prefeitura Vai ter que ajustar Então Na prática Não muda muita coisa No estado sim Vai dar uma mudança Aí porque Eles pagam De acordo com o piso Esta é a verdade Então é isso É isso que eu tenho A dizer Com relação A esse aumento Do salário Do professor Não é Uma notícia Maravilhosa Claro É bom Sim Poxa Aumentou Vai ajudar Para caramba Isso quer dizer Que esse aumento Que teve Quer dizer O que Que um monte De gente Um monte De gente Do Brasil Um monte De prefeitura Do Brasil Paga o mínimo Agora vão ser Obrigados a aumentar 30% Na folha Mas tem o Fundeb Que é da União Para ajudar Acho que isso tem Muito a ver Com o Fundeb Também Que aumentou O valor Então de certa forma Não quer aumentar O salário Aí o Bolsonaro Foi Praticamente Obrigou A aumentar É um ponto positivo Para o Bozo É sim gente Fez certo É isso mesmo Mas isso Não desabona Todo péssimo Governo Que ele fez Mas nesse ponto Ele acertou Tá bom É isso Muito obrigado Até a próxima Valeu Tchau